O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira. De acordo com os dados divulgados pelo Inca, Instituto Nacional de Câncer, em 2015, na região sudeste, foram registrados cerca de 68 mil casos de câncer. Diante disso, a fisioterapia na saúde da mulher é imprescindível. Diante da patologia do câncer de mama, há muita preocupação em relação ao corpo da mulher. E a fisioterapia, com os movimentos, com a cinesioterapia que nós atuamos, cada vez mais ela vai melhorar essa parte física, a percepção corporal, o sentido da mulher em relação à sua própria percepção. Então, isso para ela, dentro da fisioterapia, nessa situação, cada vez mais ela vai ganhar essa maior percepção do corpo. O projeto fisioterapêutico desenvolvido pelas professoras Marina Aparecida e Délcia Adame está sendo realizado na Clínica de Fisioterapia da PUC e é destinado para as mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama. As sessões consistem em automassagem, o uso de bola suíça e demais técnicas que promovem uma melhor qualidade de vida. Esse projeto nasceu da necessidade de atingir as mulheres com câncer de mama de forma mais direta, mais específica, porque as atividades que eu desenvolvia com elas eram atividades em sala de espera, durante o tratamento de radioterapia, e aí eu vi a necessidade de pegar mais um foco mais direto com elas. Duas alunas foram convidadas para participarem do projeto. Ana Flávia explica que a experiência está sendo positiva e que a paciente é orientada a aplicar em casa. A gente desenvolveu um equipamento para realizar automassagem e a gente tentou utilizar materiais que elas conseguem encontrar em casa, que é a meia, o rolinho de papel higiênico, o jornal e uma manta acrílica, que é bem baratinho. Então a gente ensina elas a fazerem aqui, faz o tratamento com a gente e a gente fala para elas continuarem em casa. Tchau, tchau.